Vou preparar um café aqui, vamos tomar café? Vamos, gente, tomar um cafezinho comigo aqui, vamos, vamos tomar um café? Não sei se vocês vão me ver daqui, ai, ai, eu vou tentar colocar vocês aqui, bem juntinho de mim aqui, ó. Ui, não tô enxergando nada, que houve? Não deu pra enxergar não, mas eu vou preparar aqui um cafezinho. Tá aqui tudo coisado, eu tirei, caiu a cortina aqui, nossa, nossa mãe, despencou, gente, a cortina, minha cortina despencou aqui, é porque o silicone, a borrachinha do silicone, né, daqui, ó, essa rodinha aqui, ela caiu aí, acabou despencando, mas depois eu ponho, não faz muita diferença não. E eu vou preparar o meu café. Delícia! Vou preparar um cafezinho aqui pra mim tomar, enquanto isso, né, pra ir esquentando, né, não? Tomando um cafezinho, pelo menos vai esquentando o corpo. Deixa eu ver se tá bom de doce. E o meu, eu tenho um amigo aqui no canal, o meu inscrito, uma pessoa maravilhosa, beijo, Dejaí, tá bom? Então, eu tenho esse inscrito aqui, gente, uma pessoa maravilhosa, quem poder vai lá no canal dele, Dejaí da Serrelharia, depois se alguém se interessa, eu vou deixar nos comentários aí, tá? Vou deixar o link dele pra vocês fazerem uma visitinha lá, tá bom? E aí ele falando do açúcar, desse açúcar aqui, ó. Olha, ele achou interessante esse açúcar, gente, em pedrinhas, é, olha, é legalzinho mesmo, né? Ele achou interessante, super interessante esse açúcar. Então, Dejaí, ó, aqui, ó, o açúcar que você comentou, tá vendo? Com certeza, se você estivesse por aqui, você ia tomar esse cafezinho aqui adoçado com esse açúcar, né? Mas quem sabe um dia, né, né? Quem sabe um dia, né? Olha aí, tá? Esse aqui é o açuquinho que você comentou, que você achou super legal, tá bom? Quando você assistir esse vídeo aí, você vai ver que eu lembrei de você pra falar do açúcar. Tá bom? Tchau, beijo, tudo de bom aí. E pra todos aqueles meus inscritos também, né, gente? Uma beijoca do fundo do meu coração, que Deus derrame chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês, tá bom? E um beijo, essa beijoca bem gostosa pra todos, todos vocês, meus inscritos, meninas e meninos. E também aqueles que estão por vir, que sejam bem-vindos ao meu canal, ok? Beijos e até a próxima. E fica aqui com esse cafezinho, ó, delicioso, tá bom? Especialmente para vocês. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. E pra ter uma companhia linda e maravilhosa, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui meu café. Está aqui o açúcar em pedrinhas, que o Dejaí é meu inscrito aí, um amor de pessoa, tá? Aí do canal comentou que achou engraçado essas pedrinhas de açúcar, né? Agora estou mostrando pra ele aí. E aqui está a minha, ó. Só porque a cortina despencou aqui, ó. Aí agora ela está em cima da cortina aí. Está tomando um sol, criança, tá? Está quietinha, mamãe. Por quê? E é isso aí, gente. Ó, pessoal. É tipo assim. Esse vídeo, vocês vão ver e falar assim, ó, mas não está tudo seguindo a reforma? Não, é misto, tá? É tipo assim. Eu estou ali, num canto, às vezes eu ajudo em alguma coisa. Daqui a pouco eu volto pra cozinha. Às vezes eu vou pra lavanderia e lavar roupa. Às vezes eu vim pra cá pra lavar, ó. Fazer umas coisas na cozinha, fazer comida. Arrumar o armário, guardar as coisas. Fazer uma coisa e fazer outra. Então está tudo misturado, tá bom? Não é tipo assim, só reforma, não. É um vídeo assim, ó, misturadão, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? E pra não ficar também muito enjoativo, né? Assim, né? Então eu faço dessa forma aí, tá bom? E é isso aí. Não é assim, o meu vídeo é pra mostrar o meu dia a dia, tá? Como é o meu dia a dia no Japão em família, né? Então é isso que é pra mostrar, que eu quero passar pra vocês. É um pouquinho de tudo da minha vida aqui no Japão, tá? É um pouquinho de tudo. Então é assim, né? Então por isso mesmo, que tudo que acontece vocês estão mostrando, tá? E é isso aí.